Fala galera notícias do Colorado aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Internacional. Mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Mundial 2006, Yarley revela-revela como quebrou coluna de Puyol em lance do gol Inter sobre o Barcelona. Em entrevista a ESPN, Yarley lembrou o momento em que chegou ao Inter, após passagens por Boca Juniors e Dourados de Sinaloa, e a trajetória até chegar ao Mundial. Na época, o Inter queria alguém com as minhas características dentro de campo, e também me procurou por eu ser um cara de grupo. Eu estava no México e queria voltar a um time grande para conquistar títulos. Não demorou muito e dois dias depois estava em Porto Alegre treinando com Tô. No final de semana, já fiz a estreia contra o São Paulo, e meti gol no Morumbi, vitória por 3 a 1, pelo Brasileirão, em 25 de junho de 2005. Nosso time era muito bom, e quase vencemos o Campeonato Brasileiro. Em 2006, fomos campões da Libertadores e do Mundial, além de novamente vices do Brasileiro. A equipe vinha com uma base montada desde 2004, e foi colhendo os frutos, salientou. Na final, surpreendemos, arriscamos tudo fora de casa e deu certo. Vencemos no Morumbi. A estratégia do Abel, Braga, era essa mesma, e aí conseguimos administrar o jogo de volta, relatou. A entortada em Puyol. Após a conquista da Libertadores, veio o esperado Mundial de Clubes. E, antes do esperado encontro com o Barcelona campeão europeu, o Inter ainda teria uma parada duríssima na semi. O tradicionalíssimo Al-Ali, do Egito. Que é considerado um dos mais importantes times do mundo, com nove títulos das Liga dos Campeões da África e 42 campeonatos nacionais. Minha passagem pelo Boca me deu a experiência de jogar Mundial e enfrentar um europeu. E Arley foi campeão sobre o Milan, em 2003. E, no Inter, tivemos a chance de enfrentar o Barcelona. Mas temos que lembrar que o primeiro jogo do Mundial, contra o Al-Ali, foi muito difícil. Eles tinham a Boutrica, meia atacante da seleção egípcia, e um atacante chamado Flávio, da seleção angolana que nos deram muito trabalho, rememorou. Mas essa vitória difícil fortaleceu a gente. Na outra semifinal, Barcelona passeou contra o América do México, goleou por 4 a 0, e todo mundo dava como certa a vitória deles em cima da gente, contou. Em seguida, veio o duelo contra o Barça, em que o Colorado entrou como um enorme azarão. O lance do gol da vitória gaúcha todo torcedor do Inter lembra. Índio dá o chutão para frente, e Luiz Adriano ganha na casquinha. A bola cai nos pés de Arley, que aplica um drible de cinema em Puyol, deixando o zagueiro da seleção espanhola na saudade. Em seguida, o camisa 10 aciona a Gabiru, que finaliza. A bola ainda resvala na mão de Valdés antes de morrer no fundo das redes. 14 anos depois, e Arley ainda lembra de cada detalhe do lance, e destaca como sua entortada de coluna, em cima de Puyol foi essencial para o gol. E você torcedor colorado? Sente falta de Arley no Internacional? Deixe sua opinião nos comentários.